Fala galera do YouTube, eu tô aqui pra falar que eu amo vocês, e eu tô muito feliz pelo meu canal ter crescido tão rápido, vocês não tem noção do quão feliz eu tô, isso é um sonho realizado, eu quero agradecer a vocês por tudo, e eu sou muito grata por ter vocês, obrigado por ser inscrito, e eu irei dar o meu melhor nos meus vídeos. Tchau, tchau.